Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Gambarato, especializada em bicicletas elétricas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVCHD, agora! Apoio a todos que acompanham o TVCHD agora, o mês de março é azul escuro, que remete a campanha de prevenção ao câncer coloretal. Já já eu volto com mais informações. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVCHD agora. Daqui a pouquinho eu trago mais informações, um desdobramento sobre o prédio da antiga escola do SESI, no bairro Vila Nova. Daqui a pouquinho. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Foragido da Justiça, foi recapturado ontem pela Polícia Civil, ele que estava ali nas imediações da Praça dos Ferroviários. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa ocorrência. POVO DE TRÊS LAGOA POVO DE TRÊS LAGOA E aí... Ei, não acredito! Será que é a sorte já batendo na minha porta? Será um presságio? Será um spoiler? Não? É a dona Mari está lá no MS CAP, títulos de capitalização. Que coisa! Ô, Mari Verdam, cadê tu, mulher? Olá, Israel, muito bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Olha, Israel, você acha que a sorte bate só na sua porta, né? Não, essa semana a sorte é toda minha, porque eu estou aqui no ponto oficial de vendas do título de capitalização MS CAP. Israel, isso mesmo. E eu não estou sozinha, não, viu? Eu estou aqui com o Cleiton, ó. O Cleiton vai estar aqui falando para a gente como que foi a entrega dos sorteios dessa semana. Tudo bem, Cleiton? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mari. Mais uma vez, bom dia a toda a audiência aqui que nos acompanha em Três Lagoas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje em Três Lagoas, né? Vim de Campo Grande para entregar prêmios hoje aqui. Pois é, Cleiton. Olha, domingo já teve sorteio, já teve entrega de prêmio e aí você já conheceu o pessoal. Já, e eu falo sempre que é uma alegria. Quando a gente vê o sorteio acontecendo lá, a gente vê o nominho, né? Mas na segunda e terça é o dia que eu tenho a alegria de conhecer, conhecer a história, conversar com as pessoas. E ontem estive aqui em Três Lagoas e foi uma alegria inenarrável, porque cada um tem uma história mais linda que a outra. Olha, Israel, aproveitando então, quero pedir aí para a produção rodar um VT, né? Para a gente conhecer esses ganhadores pé-quentes aqui de Três Lagoas. Israel, estou aqui hoje em Três Lagoas para trazer alegria aqui para a cidade, hein? Três ganhadores no prêmio principal. Doraliz, que levou R$ 10 mil, o Marcos Aparecido, que dividiu o segundo prêmio, levou aproximadamente R$ 3.300. E no quarto prêmio, o Westerley, que levou metade de um Creta, mais R$ 30 mil. É isso aí, Israel. Como você acabou de ver, vários ganhadores nos prêmios principais, giro da sorte. Então você aqui de Três Lagoas, aproveite, já tem títulos à venda nos seus pontos de venda predileto, valendo nesse final de semana um T-Cross. É isso aí, volto com você no estúdio, Israel. Um grande abraço! Viu só, gente? É muita sorte. Três Lagoas tem pé-quente. E olha, o Cleiton está aqui já, ele já está com o título na mão desse próximo domingo, dia 5 de março. O que nós temos nesse próximo domingo? Mari, o mês de fevereiro foi especial e março já começa bom também, porque olha, mês das mulheres. E a gente vai ter um T-Cross no quarto prêmio, R$ 10 mil no primeiro, R$ 10 mil no segundo e mais uma moto CG. Eu quero também fazer um convite para você aqui de Três Lagoas, que quer ser um ponto revendedor, um ponto parceiro MSCAP. Vem aqui onde eu estou, no escritório oficial aqui, Neumano Soares. Você pode falar com a Bianca, que é a nossa distribuidora, e também ser um revendedor e ganhar de R$ 50 até R$ 500 de bonificação. Então, a sorte pode estar para o ganhador de prêmio, mas também para você que revende o MSCAP. Isso mesmo, gente. MSCAP, título de capitalização, filantropia premiável, né? Além de você comprar, concorrer a sorteios, a prêmios, como uma T-Cross, né, Cleiton? Então, você também pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande, né? Então, é muito importante que você participe. E olha, eu já estou aqui, deixa eu até pegar aqui meus R$ 10, por favor, já me dá a minha cartela, Cleiton, porque eu quero ganhar, eu vou ganhar Israel Espíndola. E a sorte, ó, quando eu chegar aí no estúdio, vou passar um pouquinho para você, viu? Um beijo, já já estou aí. Segura aí, Mari. Segura aí, Mari. Segura aí, Cleiton, que eu também tenho um recado para dar. Primeiro, eu estou cobrando o senhor Cleiton, porque ele está me devendo contar a minha história ganhando o MSCAP. Até agora, nada, seu Cleiton. O senhor está me devendo essa. Segundo, eu quero mandar um abraço para a Bia, um abraço especial para a Sandra e para todos os pontos de revenda dos títulos de capitalização do MSCAP aqui de Três Lagos. O pessoal tem dado aí, feito de tudo para que o MSCAP realmente seja premiável aqui. E, claro, para os nossos funcionários do MSCAP que trabalham com a gente, né? O pessoal do recolho, os motoqueiros que fazem, recolhendo aí os títulos no sábado. Tá certo? Caiu o nosso link lá, diretor? Ah, é? Então tá certo, então. Obrigado ao Cleiton, à Bia, à Sandra, o pessoal do MSCAP. Títulos, é, meu amigo, você viu, domingão tem a T-Cross, moto, Honda e também R$ 10.000. Eu vou comprar o meu título, né? 10 mil? Você não comprou ainda, Ricardinho? Tem que comprar, meu amigo. O meu já está garantido, já, viu? Se Deus quiser, domingo chegou a minha hora. Chega! É a minha hora. Não é possível. E a gente segue por aqui no TVC agora, dessa quarta-feira. Estamos ao vivo na Cultura FM. Estamos ao vivo no facebook.com.br jpnusms, facebook.com.cultura.tvc. Claro, tem o nosso WhatsApp. Pode participar, 67992344539. Manda pra gente a sua mensagem de texto, a sua nota de áudio. Manda a sua selfie. Pode participar à vontade. A Mari Verdã já está voltando, daqui a pouco ela já faz parte aqui junto comigo no estúdio aqui. E vamos comandar o TVC agora, desta quarta-feira. Ó, hoje tem TVC na rua, tá? Nós vamos atender o pedido de uma moradora lá do Vila Verde. Ela mandou as fotos das ruas que estão aí completamente alagadas. Choveu muito nessa madrugada aqui em Três Lagoas. E com isso, as ruas da Vila Verde acabam prejudicadas, né? Mas não é só lá, né? Vários bairros. Que chuva, hein? Daqui a pouco eu falo também, inclusive, a previsão do tempo aqui no TVC agora. Tá bom? Pode mandar mensagem no 992344539, que tá liberado, hein? Liberado as mensagens, nota de áudio. Mande a sua selfie. TVC na rua, Vila Alegre. Falei Vila Verde, não, mas é Vila Alegre. Ó, pessoa que quer participar do TVC na rua, é imprescindível que você mande pra gente o nome, o nome da rua, o bairro, porque aí fica mais fácil a gente entrar em contato com a prefeitura e solicitar uma resposta. Não adianta só mandar lá e a gente não consegue. Então, coloca seu nome, coloca o nome da rua e o bairro. Tá bom? E claro que hoje também temos promoção só, anda a pé quem quer. E aí, nessa sexta-feira tem que... Olha o QR Code aqui. Deixa eu explicar pra você. Esse QR Code que nós publicamos aqui todos os dias, durante o programa, você vai colocar aí, apontar a câmera do seu celular pra ele, ele vai te dar um link. Pode clicar nesse link à vontade, tá? Tranquilo, com segurança. Esse link vai te encaminhar para o nosso portal RCN67, onde lá tem a lista das empresas e lojas que estão participando dessa promoção. Feito isso, aí você escolhe uma dessas empresas, visita essa empresa, faça a sua compra. No ato de pagar, o vendedor, o atendente, até mesmo o pessoal do caixa, vai falar assim, ó, aqui também tem a promoção só, anda a pé quem quer. Só que dessa vez, esse QR Code é pra você preencher o seu cadastro, né? Preencher o cadastro, pronto. Já está valendo aí a sua participação nesta promoção. Sexta agora, R$ 500,00. Na última sexta do mês, uma bicicleta elétrica. Bora participar? Vem fazer parte desse time campeão, tá certo? Só anda a pé quem quer. É mais uma promoção do Grupo RCN, em parceria com a Gambarato Bike Shop. E no TVC Agora, desta quarta-feira, você vai saber também, viu? O preço do botijão de gás, aham, pode sofrer reajuste em março. Mulher de 31 anos morre de Covid-19 aqui em Três Lagoas. Piracema, 12 pessoas são multadas e 279 quilos de pescado são apreendidos. TVC Agora, desta quarta-feira, já está no ar. TVC Agora Quinzena do consumidor, das lojas G. Descontos especiais para você comemorar o Dia do Consumidor com muita economia. Confira só! Jogo Seis Copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto 3 assadeiras altas, apenas R$ 39,99. Panela de pressão, 4,5 litros. Clock, por R$ 99,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Quinzena do consumidor, das lojas G. Agilante do Senar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer, como funciona? Pega o seu celular aí, abre o aplicativo do seu banco, aproxima o QR Code, pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro, gostei. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo, sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda. No quarto, sorteio, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Chegou a hora de falar de previsão do tempo, ou seja, da chuva que não tem dado trégua. E nessa madrugada foi um temporal aqui em Três Lagos. Desde as 1h30min, trovões, vento forte, rapaz, foi aquele temporal aqui em Três Lagos. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, graças a Deus, nenhum, nenhuma pessoa aí teve a casa alagada, não tivemos aí vítimas, apenas algumas árvores que caíram, mas também não trouxeram prejuízo. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha, abrir a janela do TVC agora, dar uma olhadinha no tempo lá fora. Céu carregado, tempo fechado. Tem previsão de mais chuvento, inclusive, neste 1º de março, nesta quarta-feira, aqui em Três Lagos. Imagens do nosso repórter cinematográfico mostra aí. É, meu amigo, não teve jeito não, hein? Fevereiro foi um mês chuvoso e março chega com tudo. São, como já dizia a música, são as águas de março. Pois bem, tá aí as imagens externas do céu neste momento em Três Lagos. Céu carregado, tempo fechado. Ó, vamos saber então como fica a previsão do tempo aqui em Três Lagos, nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso, sul do sul. Eu começo por Três Lagos, pra amanhã, tá? Quinta-feira, olha o desenho aqui da nuvem e o solzinho. Ou seja, mais um dia de céu parcialmente nublado. A mínima prevista é de 24 graus, com a máxima de 33 graus. Em Brasilândia, o cenário não muda. Tá ali, ó. Céu parcialmente nublado, a mínima também de 24 graus, com a máxima de 31 graus. Em água clara, também não muda. Mínimas de 23, máxima de 33 graus. Vamos virar a página? Virando a página aqui, vamos até a parecida do tabuado. Por lá, nuvem com raio, já sabe. É chuva. Mínimas de 24, máxima de 33. Para Naíba, apenas o tempo nublado. A mínima será de 23, com a máxima de 32. E fechando aqui, inocência, céu parcialmente nublado. A mínima prevista para esta quinta-feira, de 23 graus. E a máxima de 33 graus. Então tá aí, então, a previsão do tempo para a quinta-feira em Três Lagos, que é as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Dando sequência, aguardando a Dona Mari chegar aqui nos estúdios, a gente vai seguindo por aqui. Beleza? Combinado? Eu quero a sua participação, hein? Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. É hora que enrosca. Nosso WhatsApp está liberado. Manda mensagem, manda noto de texto, manda vídeo, selfie. Enfim, fique à vontade. Eu ia até pedir, diretor, para a gente mudar um pouco essa trilha, porque no ano de 2022, 2021-2022, nós, jornalistas, repórteres, profissionais da comunicação, sempre tínhamos que dar uma triste notícia, você lembra, né? Da pandemia. 2023 e novamente, essa maldita doença faz mais uma vítima. O novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde confirmou uma morte por Covid-19 aqui em Três Lagoas. O óbito ocorreu no mês de fevereiro e, por isso, o setor da saúde reforça a vacinação bivalente contra a doença. A reportagem é da Beatriz Benedetti. A Covid-19 fez mais uma vítima em Três Lagoas, dessa vez uma mulher de 31 anos. O caso foi notificado no dia 1º de fevereiro e a morte aconteceu 20 dias depois. Segundo informações do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a mulher possuía uma doença renal crônica, além de hipertensão arterial, fazendo com que ela se tornasse mais vulnerável ao vírus. Para aumentar a proteção da população contra a doença, principalmente referente aos casos graves do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o público para receber as doses da vacina bivalente contra a Covid-19. Vinícius Neves é médico da família e comunidade e explica qual a diferença dessa vacina em relação às outras que são aplicadas desde o início da pandemia. Acho que todo mundo viu durante a pandemia o surgimento de novas variantes, né? E as primeiras vacinas que a gente acabou utilizando aí para a primeira, segunda, terceira e quarta dose, elas eram, utilizavam como base as primeiras variantes que surgiram lá no começo da pandemia. Essa bivalente, ela já é uma vacina como se fosse atualizada. Igual a vacina da gripe, que atualiza todos os anos, essa também atualizou com as variantes mais recentes, aquelas que contaminaram mais a gente e circularam mais aqui nos últimos meses, principalmente. Então, é uma vacina que, apesar do anterior proteger, essa hoje ela protege muito mais, principalmente contra mortes e contra casos graves. O médico explica quem pode se imunizar nesta etapa e como serão as outras fases de vacinação com a bivalente. Nessa fase continuam as pessoas idosas, as pessoas que têm algum grau de imunossupressão, né? Que têm algum problema de saúde que baixa a imunidade ou que tomam alguma medicação para isso. Entram também as gestantes, as puérperas, que são aquelas que ganharam bebê até o período de 45 dias depois de ganhar. E entram também todos os profissionais de saúde. A gente acredita que passado esse período que a gente tiver uma população maior vacinada, né? Dessa que está para essa faixa agora, a tendência é que comece a diminuir a faixa etária, comece a abrir mais para a população em geral. Em Três Lagoas, foram 33.322 casos confirmados desde o começo da pandemia até agora e 560 óbitos. Já em todo o estado de Mato Grosso do Sul, foram 607.356 exames positivos e mais de 11 mil óbitos. Na última semana de fevereiro, Três Lagoas registrou 21 casos positivos e o estado 450. Seis pessoas morreram em sete dias. De acordo com a Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de adesão para a vacina bivalente contra a covid-19 está baixa. Das 1.092 doses que foram recebidas para essa primeira etapa, apenas 348 foram aplicadas, representando aproximadamente 39% de adesão. Os números são preocupantes e geram alerta no setor de saúde de Três Lagoas. Mas por que a adesão está baixa? Vinícius explica que a população relaxou nos últimos meses, mas que para continuar a diminuição dos casos graves, a imunização é essencial e deve continuar. A gente acredita que a população está vendo que os casos estejam baixos, de covid, a gravidade também já está bem menor por conta da vacinação anterior, então tende a afrouxar um pouquinho. Mas a gente alerta que para que a gente continue nesse nível, e para que a gente tenha cada vez menos complicações e casos graves, como a gente ainda tem, a vacinação continua sendo ainda muito importante. Bom, a sessão desta terça-feira foi marcada por vetos a projetos de alguns vereadores, entre eles o veto ao projeto que prevê a distribuição de cestas básicas para os alunos da rede municipal. Ana Cristina. Um dos projetos que foi vetado pelo prefeito Ângelo Guerreiro está de autoria do vereador David Martinelli, que autoriza a prefeitura a fornecer cesta básica ou cartão alimentação durante o período de férias e recesso escolar aos alunos da rede pública municipal. O projeto foi apresentado no ano passado e aprovado pelos vereadores, depois encaminhado ao executivo, que por sua vez vetou. Os vereadores teriam a opção de manter ou derrubar o veto do prefeito. A maioria dos parlamentares decidiu manter o veto do executivo. O vereador David Martinelli explicou a intenção do projeto. Esse projeto que a gente apresentou o ano passado foi referente a vários pais que buscaram auxílio nosso, principalmente no momento da pandemia. Quando a pandemia chegou, muitos pais tinham dificuldade, já passavam por dificuldade e tinham dificuldade de dar uma alimentação adequada pelos seus filhos. E muitos mencionaram que a única alimentação que eles tinham garantido era na rede municipal de ensino. Quando eles iam estudar, lá tinha a refeição, tinha o lanche, tinha a merenda. Então, a alimentação deles estava garantida. Ao pesquisar e analisar, a gente viu que, pelo Brasil, várias prefeituras, várias câmaras municipais já estavam pautando esses projetos e prefeitos sancionando e garantindo que toda criança da rede municipal de ensino ela teria direito a um vale alimentação ou uma cesta de alimentação e assim garantindo que essas crianças pudessem ter uma refeição de qualidade. E esse aspecto foi dado no período de recesso escolar e nas férias escolar. Porque o prefeito identificou e a Câmara identificou que, quando eles entravam de férias, eles tinham o rendimento deles caído quando retornavam devido à alimentação escassa que a família tinha para dar. O vereador falou como viu o veto ao projeto. Eu respeito a administração. O veto é um poder discrecional do prefeito. Ele tem o poder de vetar. A Câmara tem o poder de manter ou derrubar o veto. É uma questão social que deveria ser pensado antes de vetar porque várias crianças seriam beneficiadas. E nós fizemos um estudo, a grande maioria dessas crianças não são assistidas pela rede de assistentes sociais. São crianças vulneráveis que o poder público ainda não conseguiu dar o respaldo pela assistente social. Então, é uma situação que corrobaria que as mães e os pais tivessem uma alimentação de qualidade quando seu filho não estivesse na escola no período de férias e recessos. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Webck Jr., explicou o porquê do veto a este e outros projetos de autoria dos vereadores considerados independentes ou de oposição. Nós somos aqui criteriosos dentro da Câmara Municipal. Temos uma procuradoria jurídica, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou presidente. São centenas e centenas de projetos que chegam aqui, Ana. Então, assim, eu, o vereador Jorginho e o vereador Davis fazemos parte dessa comissão. E esses projetos são todos analisados e encaminhados para a procuradoria jurídica para que ela também nos forneça um parecer, para que a gente tenha sustentabilidade na nossa argumentação. Desses projetos, a maioria já retorna para os seus autores por conta de vício de iniciativa ou inconstitucionalidade. Tudo devidamente amparado. Outros acabam tramitando nessa casa. O direito não é uma ciência exata. Então, o que acontece? Existem conflitos de entendimento e de interpretação da norma. E nós aqui, por mais que tenhamos um critério, aprovamos dezenas e dezenas de projetos ao longo do ano, o Executivo tem o poder legal, o poder constitucional, de vetar uma lei, um projeto de lei que foi aprovado aqui. Então, isso aconteceu em algumas oportunidades. É claro que isso é uma exceção. E pegou projetos de todos os vereadores, da base e da oposição. Então, tem alguns vereadores que são um pouco mais atuantes no tocante à quantidade de projetos. Não quer dizer que ele não faça um bom trabalho. Até porque número não significa muita coisa. Mas nós temos projetos aí que até são boas iniciativas, que deveriam ser propostas via indicação, mas que o vereador acaba apresentando um projeto de lei e aí fere princípios constitucionais e acaba sendo vetado pelo prefeito, por mais que tenha passado por uma casa legislativa, pela Câmara Municipal. Então, existe também esse voto que a gente faz aqui na Câmara, o voto político. Agora, quando chega para o prefeito fazer o veto, ele tem que dar um amparo legal se essa norma está prejudicando a população ou se está com um flagrante de inconstitucionalidade, de ilegalidade. Isso que acabou acontecendo com esses vetos. Então, hoje nós acabamos examinando aqui seis vetos que já estão tramitando na casa, passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e que hoje nós acabamos mantendo o veto. E um desses projetos que gerou uma certa polêmica do vereador Davis é que ele fala que o aluno, quando entrar em férias, entrar de férias no seu recesso escolar, ele, no caso, receberia uma cesta básica com cartão alimentação. E aí a gente foi falando da questão dos programas sociais, do que a prefeitura tem feito para essas pessoas. Inclusive, pode ser que muitos desses alunos de vulnerabilidade já sejam, inclusive, assistidos pela assistência social. Mas ele queria que entregasse uma cesta básica. Então, existe um recurso do governo federal que vai para a educação e outro que vai para a assistência social. E não existe recurso para merenda em período de férias. David Martinelli diz que a procura de famílias em busca de cestas é muito grande e que muitas famílias têm encontrado dificuldades para conseguir os alimentos. Milhares de pessoas nos procuram e no momento da sessão, a mãe nem estava ouvindo a sessão, uma senhora pedindo socorro, pedindo cesta de alimento, que teria ido no Cras por duas vezes, ontem e hoje, teria se negado. Inclusive, eu passei para o líder do prefeito, graças a Deus foi resolvido. As mães têm relatado para nós que não é cesta básica que entrega. E isso foi confirmado quando eu solicitei que é um kit de alimentação, que vem um pacote de arroz, de feijão, são coisas mais pequenas do que uma cesta. E esse kit é entregue a cada três meses. Essa família tem esse benefício a cada três meses. Então, se você pega hoje, você não consegue pegar o mês que vem. Você tem que esperar passar três meses para você requisitar. E muitas famílias têm cesta grande que não dura um mês. Imagina um kit para durar três meses. Muitas pessoas estão vulneráveis, desempregadas, pessoas que estão catando reciclagem na rua para sobreviver. Então, isso é uma deficiência, não só de Três Lagoas, na realidade, é no Brasil inteiro, mas Três Lagoas tem algo diferencial. Uma cidade que tem uma saúde financeira muito boa, que teria condições de dar respaldo para as pessoas menos favorecidas. O líder do prefeito rebateu as denúncias feitas por David. Só o ano passado foram 6.029 cestas básicas entregues para a população, sem contar as 4.500 que são cestas natalinas. O prefeito investiu um pouco mais de recurso, aumentou aqui a descrição dos itens das cestas básicas e entregam para as famílias. Normalmente, falam que o prazo são três meses, mas é passado por uma equipe multidisciplinar, cada cras, que cada cras corresponde a uma região da cidade. Aí ele vai lá, a assistência social dá esse amparo, dá a cesta, e continua fazendo um levantamento da família. Tem famílias, excepcionalmente, que já estão sendo assistidas por mais tempo, por mais do que três meses. E tem outras que precisou só de um ou dois meses e já conseguiu ter a sua própria sustentabilidade, que é o nosso objetivo maior. Além disso, existem programas e projetos nas esferas estadual, federal, federal, estadual e municipal, que ajudam essas pessoas de mais vulnerabilidade. Porque, nos dias atuais, muitas pessoas estão passando necessidade. Agora, passar fome, a gente não pode deixar. E aí a pessoa tem que realmente procurar o CRAS, procurar a nossa assistência social, que tem feito um trabalho muito positivo e bonito, e nós aqui estamos defendendo isso. e estamos cobrando, inclusive, mesmo sendo da base, ou na condição de líder do prefeito Angelo Guerreiro, aqui na Câmara, cobrando por mais recursos, por mais investimento, principalmente nessa área social. É, tá aí, então aí mais uma sessão na Câmara Municipal, aqui de Três Lagoas. Pois bem, e a gente segue por aqui no TVC agora, agora a gente vai dar um pulo até Campo Grande, da Câmara Municipal. Então, nós vamos agora para a Assembleia Legislativa, pois lá, os deputados estaduais tiveram a primeira reunião da Comissão de Constituinte e Justiça. Essa comissão que também define as leis para o nosso Estado. Diretor, tá tudo pronto? Já com o meu amigo Gerson Assolfo? Um minuto? Então, a gente segue por aqui com um minuto. Bom, a Mari Verdam já está aqui, chegando direto do MSCAP, a gente continua falando desse título de capitalização MSCAP, porque você viu, domingo agora, tem uma T-Cross, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, já pegou 50% da sorte aí, né? Você faz uma falta danada. Ela tá pegando toda a minha sorte que eu peguei. Ô, Ricardinha, você viu que quando a Mari não tá aqui, o jornal vai sério? Sério? Fica mais legal quando a Mari não tá aqui. Olha o Ricardo, falou que o jornal fica mais legal. O pessoal de casa escuta, quem fala, o pessoal de casa lá, ele sabe que é mais profissional. Você sabe que essa é minha, né? Hã? Sabe que essa é minha, né? Eu sei que é sua. Olha o número aqui, 089472. T-Cross no quarto sorteio. No primeiro, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, essa ronda. Segunda-feira. Fora o giro da sorte de mil reais. Segunda-feira. Mari, se você ganhar, Eu te dou uma carona. Que carona? Você vem de T-Cross comigo. Que carona? Trabalhar. Sabe qual que é o valor total do prêmio? Hã? 123 mil reais. E é meu. É? Meu. Nossa, que delicadeza, estupidez. Olha, você pode. Eu deixo você ganhar os 10 mil aí do primeiro sorteio. Olha. Entendeu? Ou do segundo sorteio também. Tem uma moto Honda CG 160 Start. Você pode levar também. Mas o T-Cross é meu. O que vier, minha amiga. O que vier. Tá de bom tamanho. Nossa. Já ajuda. Já ajuda. Fica aqui. Fica aqui. Tudo certo, diretor? Tô te aguardando. Nós vamos para Campo Grande. Ele não fala comigo. Nosso diretor. Ele tá com o meu. Olha. Não, não, não. Eu só tô te aguardando o ok do Gerson. Não? Ah, então vamos seguir por aqui. Vamos seguir por aqui, então. Vamos ficar aqui. Você e você. Pessoal de casa, tá? Gente, eu nem falei bom dia daqui pra vocês, né? Olha só, Israel. Que indelicadeza sua. Vinha lá do MSCAP e daqui não falei. Que indelicadeza sua. As pessoas de casa estão aqui soprando o meu vídeo. Me perdoem. Muito bom dia e uma ótima quarta-feira pra vocês. Que coisa, hein, dona Mari. Israel, você pegou 50% da minha chance, né? Porque você é desses. Se você ganhar e eu não ganhar, você já sabe. Eu ouvi esses dias aí dizendo que eu sou pé frio. É? É. Eu acredito, bom, não acredito não. Acho que você tem sorte. Eu ganhei o Oscar ontem. De melhor apresentador. Vocês viram? Olha, quem não acompanhou o programa ontem, vai lá na nossa live do Facebook, Cultura TVC ou Cultura, desculpa, JP News MS. Tá ok, dívida. Então daí você clica lá e olha o Oscar de melhor apresentador. Agora sim, fica aqui. Fico. Que eu já vou. Vai ali. Tá? Vamos dar um pulo até Campo Grande, onde está o... Olha o rapaz aí. Todo elegante. Que que é isso? É isso que eu falo, meu amigo. Pega o olerite do rapaz e vê ali, ó. Ó, quatro zerinhos ali todo mês. Dá nisso aqui, ó. É o cara com um terno italiano. Costura, é, seda... Como que fala? O tecido? Seda, hã? De linho. Não sei o nome desse ativo, hein? Também não sei. Terno de linho. Aqui, meu amigo, que elegância em pessoa. Ô, Gerson, muito bom dia. Vamos já direto já ao CCJ. Teve a primeira reunião, é isso mesmo? Exatamente. Acompanhei a sessão de hoje, mas o assunto é o que teve antes da sessão. A sessão começa às nove e às oito horas da manhã teve a primeira reunião da CCJR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul. E o assunto, o assunto em pauta nessa reunião foi justamente um pedido do presidente da Alemes, o deputado Gerson Claro, do PP. Ontem ele fez um pedido na sessão à deputada Mara Caseiro e a todos os demais deputados que participam da comissão que agilizassem um parecer sobre decreto de calamidade pública na cidade de Ponta Porã e situação de emergência em Iviema. Então, esse foi o assunto tratado lá na reunião. O relator do caso que deu o parecer foi João César, Mato Grosso, o deputado João César. Ele disse que deu, então, o parecer favorável para reconhecer a situação de emergência na cidade de Iviema e a situação de calamidade pública em Ponta Porã. Ambas as cidades foram muito afetadas pelas chuvas nos últimos dias. Então, por essa situação, teve vários danos no município, várias pessoas das áreas urbanas e rurais da cidade ficaram desabrigadas. Então, por conta disso, ficou aí reconhecido, então, situação, esses decretos nessas duas cidades. Lembrando, foram decretados por unanimidade, viu? Todos os deputados da comissão aceitaram essa situação e foi hoje para a votação na ordem direta do dia e também foram aceitos por lá. Muito bem, seu Gerson Assofi. Ô, Gerson, faz um panorama para nós aí da capital aí nessa manhã, porque aqui em Três Lagos, meu amigo, a madrugada caiu um temporal daqueles aqui, viu? Pois é, fiquei sabendo mais cedo, conversei com a Ana, a Cristina, ela me disse que por aí tinha chovido bastante. Aqui não choveu muito durante a madrugada, foi aí uma das primeiras madrugadas nesses últimos dias que não teve tanta chuva e agora pela manhã também a chuva não veio. Céu aberto aqui em Campo Grande, solzão, 27 graus e por enquanto a gente segue por aqui nessa expectativa, né? Será que vem uma chuva? Será que não vem? Mas a gente sabe que tá chovendo muito em todo o estado, né, Israel? Tá certo, Gerson, muito obrigado. Ó, se você homem quer dicas de como se vestir bem e ternos italianos, segue o Gerson nas redes sociais que ele posta diariamente dicas de como se vestir bem, de um comportamento, de um... Ó, a Mari Verdam acabou de dizer aqui, nota 10 pra você. No TVC é um estímulo a nossa autoestima todo dia, né? É... É muito obrigado pra vocês aí de Três Laguas. Ê, Gerson, esse é o Gerson Assou. Gerson, obrigado. Uma ótima tarde pra vocês de trabalho e amanhã a gente se fala novamente. Deixa eu combinar, Israel. Até amanhã. Bom trabalho pra vocês aí. É isso aí. Bom, e a gente fala agora... Ah, não queria falar. Eu não queria falar, mas eu vou ter que contar esse caos de vocês. Você lembra dos tributos federais que tinham sido suspensos? Voltou. Já sabe, né? Lei de hoje. E aí, tem reajuste previsto para a gasolina, o etanol, inclusive, dona de casa, o botijão de gás de cozinha. Ei, veré, hein? Tem reajuste previsto para esse mês de março no botijão de 13 kg. E em Três Laguas, o valor do botijão pode ser encontrado até R$ 130,00. Confira na reportagem. O preço do botijão de gás de 13 kg em Três Laguas pode ser encontrado entre R$ 108,00 e R$ 115,00. Isso quando o consumidor foi buscar na própria revendedora. Caso precise de entrega na porta de casa, o preço pode ser maior por conta da taxa do serviço. O PROCON de Três Laguas divulgou uma pesquisa realizada no dia 24 de fevereiro, onde 15 estabelecimentos informaram os valores praticados. Comparado com o último levantamento, feito em agosto de 2022, o gás de cozinha manteve o preço comercial. Mas a realidade é de que as revendedoras não repassaram os aumentos para o consumidor final, como explica Cassiane Rucamora, que é gerente de uma distribuidora de gás em Três Laguas. Bom, na realidade tivemos vários aumentos, né, a revenda, os revendedores, né, não só nós aqui, como eu acredito que o Brasil inteiro. Tivemos vários aumentos o ano passado, só que assim, a revenda ela não repassou todo o aumento para consumidor final. Foi segurado, as revendas segurou a metade dos aumentos, aí hoje, né, parece que vai ter um outro aumento, a gente não tem certeza de valores, né, valores assim exatos. Então, isso aí demora um pouquinho para chegar na gente, até a gente conseguir passar a informação correta para o consumidor final. Em 2022, foram mais de 11 aumentos. As distribuidoras seguraram para não repassar o valor para o consumidor final. Caso tivesse reajustado, o botijão de 13 quilos custaria mais de 140 reais. E com isso, o prejuízo fica para as distribuidoras. No estabelecimento onde Cassiane trabalha, foi preciso demitir funcionários e alguns benefícios que eram repassados para os clientes foram cortados. Sim, tivemos bastante prejuízo, as revendas, nós diminuímos o quadro de funcionário, né, que nem benefícios que a revenda oferece para consumidor final também foi retirado, para poder conseguir segurar a margem. Então, a margem de lucro diminui, então, é para poder conseguir segurar o preço para a revenda final, para consumidor final. No mês de março, está previsto um novo reajuste no valor comercializado do gás de cozinha de 13 quilos. Desta vez, as revendas não conseguirão segurar e vão ter que repassar para o consumidor final. Como explica a gerente? Então, a gente vai esperar se o valor, né, que vai ter de reajuste, se for muito alto, não tem como a revenda segurar. Que nem os valores para trás, foi pouco, né, foi centavos, foi real, então, às vezes, a revenda acaba segurando para ela não perder muito, né. Mas, como eu não tenho certeza da quantidade que vai chegar para a gente, não tem como eu dar uma resposta concreta para você. Tem que aguardar. Tem que aguardar. Nas ruas de Três Lagoas, a população está achando muito caro o preço do botijão de gás. Para Marina Gomes, o custo de vida na cidade está alto. E o jeito é evitar utilizar o forno para assar e driblar a inflação. Está tudo caro, o gás também, muito caro. E como é que faz para ir tentar economizar o botijão de gás? A gente vai, sabe, vai diblando, faz o necessário, evita assar e vai tentando diblar a inflação, né, para tentar sobreviver, porque não está fácil. Com o preço lá nas alturas, o jeito é buscar várias alternativas para economizar. Uma delas é trocar o fogão a gás e passar a usar o fogão a lenha, como fez o pintor Irineu Ribeiro. Não, está muito caro, Deus me livre, rapaz. Está muito caro isso aí. Mas dizem que vai abaixar, né, o preço, né, não sei que ano, né, mas estamos aí esperando. Como é que faz lá em casa, lá para tentar economizar o botijão de gás? Eu vou ser sincero para você, eu fiz um fogão de lenha lá em casa. Então meu fogão vai em dois meses, meu bujão, dois meses e pouquinho, por causa do fogão de lenha. Ainda existe isso. Graças a Deus. Eu já estou recolhendo gravetos, pedaços de pau para fazer uma fogueira lá em casa, porque se realmente ter esse reajuste e passar dos R$ 130,00, meu amigo, fica difícil. Fica difícil. Ainda mais em casa quando tem criança, toda hora você tem que estar cozinhando, tem que estar assando, tem que estar fazendo negócio. Rapaz, haja dinheiro. Que coisa, viu? No próximo bloco, tem ou se tem? Não, né? Aquele pedido meu de dia de paz? Não. Você acredita, Ricardinho? Ó, eis que estava um cara lá de boa, lá na Prada dos Ferroviários, ó. De boa. Que dia lindo. Olha os pássaros. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Olha os pássaros. Olha lá o passarinho. Cadê o passarinho Pio? De boa, curtindo. Seria um cidadão comum? Azave. Azave. Aquela tarde linda, maravilhosa e o cara na praça, olha lá, ó. Cachorrinho. Olha o cachorrinho aqui de boa. O cara era foragido. Daqui a pouco a gente conta no Pulseira de Prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Últimos dias da mega liquidação do Dimo. A maior queima de estoque do ano está acabando. Piso 57 por 57, extra tipo A, só R$ 22,90. Impermeabilizante Quartzolit Tech Plus Top por R$ 79,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Vitro em alumínio branco por R$ 299,90. Torneira Deca Link Lavatório por R$ 219,90. Corra e aproveite. Últimos dias, mega liquidação do Dimo. Quinzena do consumidor das lojas de E. Descontos especiais para você comemorar o dia do consumidor com muita economia. Confira só. Toalha de banho Luna Valetex, só R$ 14,99. Boleira com tampa de vidro 28 centímetros, apenas R$ 39,99. Gaveteiro com três gavetas por R$ 54,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Quinzena do consumidor das lojas de... Mais gigante do seu lar. Agora tá na hora do TBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Olha lá o homem. Aproveite. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Olha. Isso aqui tá... Parece um gato. O cara aproveitou a tarde ensolarada depois, né? O monte fez aquele sapato, o monte tava quente, hein? Ó, de boa. Já tô aqui, ó. Caminhando. Olha os pássaros voando. Olha que sol mais lindo. A arara. A arara. O cachorro latindo. Cachorro. De graminha verde. Cachorro. Ó. Esse que vai no pet de carro. Esse é o cachorro que vai no pet de carro. Esse curtindo de boa. Não acredita que era um foragido da justiça? Tranquilamente. Aí cê sabe. A casa caiu. Lógico que caiu. Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Vamos falar agora. Foragido da justiça, viu? Quando você tem que pagar alguma coisa, né? Tem que pagar. Não pode sair antes da hora. E foi o que aconteceu com esse homem, viu? A polícia civil, através da terceira delegacia aqui de Transagôs, prendeu aí um foragido da justiça ontem. Os policiais estavam realizando ali diligências, né? Investigativas. Quando receberam denúncias de que tinha um foragido da justiça e esse homem estaria ali nas imediações da Praça dos Ferroviários. Dito e feito, viu? Uma equipe da polícia civil imediatamente foram até o local abordar um homem. Esse homem que tem 48 anos. Ele se encontra evadido aí do sistema penitenciário. E aí o foragido foi detido. Encaminhado aí pra delegacia de polícia. Vai voltar pra onde não deveria ter saído Israel. Portanto, ontem, a polícia civil, tirando mais um homem aí que estava foragido da justiça, 48 anos, estava ali nas imediações ali da Praça dos Ferroviários. Agora volta pro sistema penitenciário de um lugar de onde ele não deveria ter saído Israel Espíndola. Você viu, né? Você viu. Você viu. Aqui é assim. Pelo amor de Deus. Tem que chamar a polícia pra Mara, hein? Não, tem que chamar a polícia pra Mara. Vamos falar de... Golpe. Não. Vamos falar de golpe? Ai, ficou. Golpe de estelionatário? Ai, ficou. Vou até pegar aqui o meu roteiro. Está na página 154 do meu roteiro. Porque tem que ter golpe. Golpe de estelionatário. Olha só. Lá em Paranaíba, a mulher tem um celular invadido por hacker. Após ligar em falso, 0800. Para mim, é estelionatário. Mas o Alex Santos conta pra gente essa história. Alex? E uma mulher de 58 anos foi vítima de um ataque hacker e perdeu mais de R$ 1.900 na última quinta-feira aqui em Paranaíba. Ela contou que recebeu uma mensagem de texto informando sobre uma compra em uma loja de departamento por volta das 9 da manhã e foi disponibilizado um número para que ela entrasse em contato em caso de dúvidas. A polícia civil, a mulher, disse que recebeu um SMS do remetente 27440 informando de uma compra no valor de R$ 3.190,00, efetuada no dia 23 de fevereiro e que, em caso de dúvidas, ela deveria ligar no 0800 646 4642. Por desconhecer essa compra, ela entrou em contato no telefone informado, onde na terceira tentativa foi atendida por um rapaz, sendo que este rapaz informou que havia sido instalado um aplicativo no seu celular e, por isso, precisaria instalar um novo aplicativo antifraudes. Ela conta ainda que o rapaz deu passo a passo para instalar esse aplicativo que controla o aparelho de forma remota, o qual a vítima realizou a instalação conforme orientado. Posteriormente à aplicação deste aplicativo, a mulher percebeu que foi realizado um PIX por valor de R$ 1.922,00, sendo que ela não fez nenhuma transferência. Neste momento, ela percebeu que se tratava de um golpe. O caso foi registrado como estelionato na primeira delegacia de polícia civil. Para mim é golpe, é golpista. Coloca hacker para deixar o mais, como fala, de luxo. Ai, nossa, hacker, algo mais. Não, é golpista. É, é golpista, é golpista. Ele não hackeou nada. A mulher ligou no 0800 falso, induziu ela a baixar o aplicativo lá e aí ela deu acesso para o... É golpista. Hacker não. Hacker invade de uma vez. Sem ninguém saber. É assim que fala, Ricardinho. Sem ninguém saber. Eu vou por o Ricardinho aqui do meu lado. Eu acho. Notícia policial tem que dar o Ricardinho do meu lado. Eu posso. Tem uns programas lá em São Paulo que consulta, né? Sim. Eu vou consultar o Ricardinho. Ricardinho, foi hacker ou foi golpista? Hacker invade sem saber. Sem saber. Mas é verdade. Agora, também agora, tem que dar um desconto também para essa mulher, né gente? Coitada dela. Ela não sabia do 0800 era falso. Quando liga, igual eu liguei ontem para a Mari, ontem à tarde, um número desconhecido. Boa tarde, mãe. Ela é Israel? Isso, é o Israel. Precisa de dinheiro. Aí a pessoa quer ser iludida. No caso dessa mulher aí, coitada, ela não sabia que o 0800 era falso. Por isso, novamente, muita atenção. Vá na página da empresa que você precisa falar. Vá na página do banco que você precisa falar no 0800. Para evitar o tal do golpe. Para evitar esse maldito golpe. Venha comigo, caros. Porque, olha... Vamos na câmera 3? Vamos. Vamos. Olha ela aí. Vamos na câmera 3? A bicicleta. Mostrar essa bicicleta elétrica. Com essa luz de LED. Com essa luz de LED. Olha, o Ricardinho está insinuando. Só porque eu elogiei hoje o seu look, ele está insinuando. Ah, Ricardo. Eu vou ali no lugar do Ricardo. Vamos para lá, pessoal de casa, ver. Coloca como você está hoje elegante. Muito obrigada. Muito obrigada, Israel. Elegante and weaker. And o quê? Rica. Rica? Rica é o quê? Rica. Rica. Rica? Rica é rica. Rich. 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 Dá licença que agora eu vou andar na minha bicicleta elétrica. Vai cair. Aqui não cai, filho. Aqui é anos de bicicleta. Já acho que eu nasci em cima da bicicleta. Se você cair, eu vou dar risada. Ah, mas você vai. O pneu murchou. O pneu murchou? Ih, olha o que o Ricardo falou. O pneu murchou. Olha lá o pneu murcho. Ô, produção. Precisamos aqui providenciar a tomada. A tomada não. O cabo para a gente carregar também, viu? Não, ainda tem bateria. Já dei um murchou. Mas eu quero mostrar mesmo para você. E vem. A bicicleta elétrica com essa poderosa luz de LED. Olha a cegana da cara do Ricardo ali, ó. É uma luz que valoriza, né? Buzina. Ó, painel digital. Alarme. Oxê. Atrasou um pouquinho. É. Não tá de mal comigo. Além do mais, ela vem duas chaves. Uma para você conduzir, a outra para você perder. É. É você guardar. Ah, guardar? É. Porque se você perder a uma que você falou, aí você usa a outra. Ah, tá. Mari Verdam, obrigado. Por nada. E para participar? Muito fácil, Israel. Muito fácil. Olha, antes de falar como que funciona, nós já tivemos dois sorteios. Dois sorteios. Foi o Valmir. Desculpa. O segundo. Daniel. Daniel. O terceiro. Pode ser você. Você. Você aí mesmo que tá acompanhando a gente. É, você. Isso, você. Então, olha, gente, é muito fácil participar. Tem esse QR Code aqui, ó, na nossa tela. Pega o seu celular. Esse QR Code tá o nome de todas as empresas participantes. Eu vou lá. Pega lá seu celular. Eu vou lá pegar o QR Code. Ah, você vai pegar o QR Code. Aqui, viu? Aqui, viu? Isso. Esse QR Code aí. Aqui. Você pode pegar o seu celular e espelhar a câmera aí. que vai aparecer todas as empresas parceiras. Vai até uma delas, compra, preenche o cupom virtual através de um QR Code parecido com esse também. E pronto, você já está participando. Toda sexta-feira tem 500 reais pra você. E também todas as últimas sextas-feiras do mês tem essa bike elétrica. Ah, Mari, mas eu ganhei 500 reais, entendeu? Ah, Mari, eu ganhei. Eu não ganhei. Eu não vou mais poder ganhar a bike. Claro que vai. Você continua participando. E o Israel, ó, vem de brinde, assim, ó, exatamente, pra te conhecer quando você vir aqui retirar seus 500 reais ou até mesmo a sua bike. Desse jeito. Mostra de novo. Ah, tá. Mais uma vez. Você quer mandar eu embora daqui de brinde? É, eu estou fazendo propaganda da bicicleta. De novo, vai. Como é que é? Da bicicleta e também do QR Code. Ah, entendi. Bike, QR Code. Bike, QR Code. Você sabe que vai virar meme, né? Olha o tamanho desse animalzinho de grande porte no seu televisor. Vai passar. Vai passar. Volta aqui. Vai passar. Vai passar. Então, gente, é muito fácil. Compra, preenche, concorra. Boa sorte. Vem aqui conhecer a gente. É tudo que a gente deseja nessa promoção, né? Traz lanche. Ô, brincadeira. Pode vir. Traz lanche. Depois, não, depois só eu, né, que faço bagunça aqui no programa. Depois, não, Mário, você não pode fazer. É que foi impulso. Entendi. É a fome que está batendo? Foi impulso. Traz lanche. Vocês viram que a fome está batendo, né? Então, aquela fotinha no WhatsApp. Que traz lanche nada. Ô, Jiminha chegando aí. Olha o Jiminha chegando aí. Ó, Jiminha chegou com lanche pra mim. É? Café preto. Esse aí eu tomei já bem de cedo. Nossa, perdi as contas já. Vamos de participação? Daqui a pouquinho. Ah, uma só. Uma só? Só uma. Tá, então só uma participação. Diz que sim, diz que sim. Deixo, tá bom. Sim. Vamos com uma participação. De Palmeiras. Campeão? Palmeiras? Não, depois a gente fala do Palmeiras. Uma participação, diretor. Uma. Prometo. Uma fotinha. Olha aí, Heitor. Olha, Heitor. Calma. Desabou. Calma que o Heitor está dividindo tela com a gente. Será que foi o dia do super pai? Já, já. Ah, já, já? Minha foto do Heitor. Não, tudo bem. Olha, é o Heitor do Jardim das Paineiras. Pode falar. Hoje é aniversário do meu papai Francisco. Ô, Francisco. Francisco, aqui na noite. Francisco, um beijo pra você. Feliz aniversário, viu? Tudo de bom. Felicidade. Sucesso, saúde. Tô ouvindo aqui o diretor. Opa, olha o Francisco aqui. Olha aí. Grande Chico. O Francisco e o Heitor. O Chicão. Super pai. É, o super pai. Um beijo, então. Feliz aniversário pra vocês. Jardim das Paineiras. Lá do Jardim das Paineiras. Um abraço também pra toda a nossa audiência lá do Jardim das Paineiras. Agora sim, dona Mari. Vamos para o intervalo. Você quer uma carona? Quero. Pro intervalo? Vamos. Não, mas depois. Vamos tomar água, porque no bloco seguinte, a situação tá feia. Depois você fala da chuva. TVC na rua. Aguenta aí. TVC agora. Últimos dias da Mega Liquidação Todimo. A maior queima de estoque do ano está acabando. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado, só R$ 89,90. Tinta metalatex fosco perfeito por R$ 449,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Porta branca laminada por R$ 379,90. Pra fom de LED 18 watts por R$ 32,90. Corra e aproveite. Últimos dias. Mega Liquidação Todimo. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata. Trouxe promoções especiais pra você. Bicicletas Aro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também, ó, bicicletas infantis com até 50% de desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também, ó, sorteio de uma Aro 29. Isso mesmo. Aqui na Gambarata esse mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regras, siga a nossa rede social e compra aqui na loja. Tá esperando o quê? Vem pra Gambarata. Parcelamos no boleto até em 24 vezes. Sem entrada. Promoções válidas pra todas as nossas lojas. Aguardo você nesse carnaval de oferta. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abre o aplicativo do seu banco. Aproxima o QR Code. Pagou, recebeu o comprovante. Já tá concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda. No quarto sorteio, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. TVC na rua. Pode pôr o WhatsApp aqui, meu amigo diretor. Lindo, queridão, bonitão. O Zap Zap. Como diria os mais antigos. Os que conversaram. Aí, obrigado. 99-234-4539. É o WhatsApp que você participa aqui comigo. E também manda aí a sugestão do seu bairro. TVC na rua. Você vai filmar. Sempre na horizontal. Vai mandar pra mim. Coloca o seu nome. Coloca o nome da rua. E descreve o problema. Delê. Combinado? Então, fechou. Hoje o TVC na rua vai atender a Edilaine. Na verdade, ela nem pede ajuda mais. Ela pede por socorro. Socorro, Israel. Não sei nadar. Olha como que eu tenho que transitar todos os dias pra ir pra levar as crianças na escola. pra levar as crianças no Poço de Saúde. Não é só ela. Quem mora. Todo mundo lá que mora lá na Vila Aé tem que enfrentar isso aí. Tá certo? Olha a situação. Na mensagem de texto, ela descreve assim. Bom dia, Senhor Israel. Gostaria de pedir, pelo amor de Deus, que vocês mostrem o alagamento aqui na Vila Alegre. E que vocês nos ajudem a resolver, porque tá complicado, ir no Poço de Saúde, levar as crianças na escola. Nos ajude, por favor. Essas ruas de terra também tá terrível. Nem bem dá pra sair de casa. Obrigada. Vila Alegre pede por socorro. Enche a tela pra nós, ilustríssimo director. Pro povo enxergar melhor. Olha que situação, hein? Rapaz, imagina você sair da sua casa e dar de cara com essa lagoa. Ou ter que enfrentar esse rio todos os dias. Né? Complicado. Ô Edilaine, essa é uma triste realidade não só do pessoal da Vila Alegre, viu? Tem muitos bairros aqui em Três Lagoas que, infelizmente, estão passando por essa situação por conta dessas fortes chuvas que tiveram início desde janeiro. Em fevereiro aumentou ainda mais e agora em março já deu cartão de visita nessa madrugada, né? Choveu muito. É claro, Edilaine, que nós, eu e Israel, tenho esse compromisso com vocês aí de casa. Mandei essas fotos lá pra prefeitura. Falei, gente, eu sei que não tem como pôr uma máquina aqui, né? Ninguém é tolo de colocar uma máquina pra patrolar nessa situação. Vai piorar ainda mais. Mas, por favor, precisamos de uma resposta. Olha o rio. E ali é soltado, Ricardinho. Aqui é terra. Mas lá é soltado. Ah, já sei onde você aqui fica. Na avenida, atrás daquela loja que tem o negócio dos Estados Unidos, né? Agora eu me situei. Porque tinha pego só essa foto aqui, Mário. Que situação, hein? Atrás do parque de exposição, né, Dona Mário? Obrigado, viu? Muito gentil da sua parte. E localizado. É que eu queria falar da avenida Egídio Tomé. Esse cruzamento aqui é bem... Viu? Estou conversando com a Mário aqui, eu estou falando, ela também está falando da localização. Obrigado. Isso é muito gentil. Quando eu vi essa foto aqui, eu me localizei. Porque eu sei onde que fica a Vila Alegre. Mas quando eu vi aquela outra foto, essa aqui não, mas aquela outra foto, eu me localizei. Edilane, obrigado, tá? Claro, meu compromisso é com vocês. Mandei essas fotos para a prefeitura e eles nos responderam da seguinte forma. Abre aspas. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, o CINTRA, o reparo em várias vias públicas, já é uma demanda da pasta. Porém, com a chuva frequente e alta, as demandas dos trabalhos estão sendo feitas conforme a possibilidade. Ou seja, vamos ter que aguardar um posicionamento da prefeitura. E pedir para São Pedro dar uma aliviada nesse mês de março, que eu acho que é bem difícil, porque mês de março é um mês que chove mesmo. As águas de março. Edilane, mesmo assim, obrigado, tá, minha querida? Obrigado por você ter confiado aí no nosso trabalho. A gente faz a nossa parte e vamos continuar aqui cobrando melhorias, não só para a Vila Alegre, mas para com os demais bairros aqui da nossa cidade. Dando sequência? Vamos que vamos! Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata, trouxe promoções especiais para você. Bicicletas Aro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também bicicletas infantis com até 50% de desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também, ó, sorteio de uma Aro 29, isso mesmo. Aqui na Gambarata esse mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regras, siga a nossa rede social e compra aqui na loja. Tá esperando o quê? Vem para a Gambarata, parcelamos no boleto até em 24 vezes, sem entrada. Promoções válidas para todas as nossas lojas. Aguardo você nesse carnaval de ofertas! Avenida Filinto Miller, número 75, Gambarato Bike Shop. Rapaz, passa lá, tem certeza de bons negócios e economia. Voltamos a falar agora da sessão da Câmara. Além de vetos ao projeto do vereador Davis na sessão dessa terça-feira, foram mantidos vetos também aos projetos da vereadora Sayuri Baez. Um dos projetos de autoria da vereadora Sayuri Baez dispõe sobre medidas no sentido de facilitar o acesso à informação sobre a contratação, execução e o andamento das obras públicas no âmbito de Três Lagoas por meio de implantação do código QR Code nas respectivas placas das obras. Outro projeto que foi vetado pelo Executivo e mantido o veto pelos vereadores é o que institui transmissão ao vivo de licitações promovidas pelos poderes Executivo e Legislativo através da internet e redes sociais. A vereadora falou como analisa os vetos aos projetos que ela apresentou. Na verdade, existe o voto político e eu respeito, com toda certeza, eu tenho a humildade de respeitar o veto que vem do Executivo. Mas eu gostaria de dizer à população que quando um prefeito, um Executivo, veta, ele tem duas situações, ou é inconstitucional ou vem contra os anseios da população. Esses projetos de leis que eu apresentei à casa, que passou por todas as comissões, que passou por todos os vereadores, foram negados. Como? A troco do quê? É política? Não entendo. Eu não entendo. Por exemplo, vou citar um, o QR Code. É um adesivo pequeno que custa 50 centavos para colocar nos cavaletes de obras, em reformas de escola, em construções, como a feira, por exemplo. Qualquer um, qualquer um da população de Três Lagoas, se pegar o celular e clicar no QR Code, gente, é evolução, é tecnologia, é facilidade, é transparência. Qualquer um que clicar no QR Code vai saber o nome da empresa que está na execução da obra, vai saber o início da obra, o fim da obra, o valor da obra. Isso é transparência, isso é publicidade, favorece a população. Não tem nada de mais, o DENIT já usa em obras. Por que o Executivo não acompanha a tecnologia, facilitando a vida da população? Só isso. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Tonhão, também explicou o porquê dos vetos a esses projetos. Teve uma situação em que, pese a intenção da vereadora, não quero nem entrar muito nesse mérito, a questão é a seguinte, nós temos competências. O vereador legisla dentro de uma competência, o deputado estadual numa outra competência, e o deputado federal, o senador, numa outra competência, evidentemente. Por isso que existe Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Eu não posso, por exemplo, como teve um outro projeto lá, alterar a lei de licitação. E, no caso, agora é a lei de improbidade administrativa, que é uma normativa federal. E aí, se não faz alguns cumprimentos, incorre em crime de improbidade administrativa. Em outras palavras, a vereadora queria criar um novo crime que não está tipificado na legislação federal. E nós não temos prerrogativa para isso. Então, por isso, são entendimentos jurídicos um pouco mais complexos que a Prefeitura deu, explicou. E aí, é claro que o vereador autor da proposição tem todo o direito de discordar e de reclamar. Mas a gente está aqui numa democracia, e a democracia é onde a vontade da maioria impera. E nós deliberamos pela manutenção dos vetos. Outro projeto, apresentado pela vereadora Sayuri, dispõe sobre medidas de transparência nas listagens de espera por vagas no Centro de Educação Infantil, CEIS. O projeto também foi vetado, e o líder do prefeito explicou o motivo. Esse é um outro veto também. Existe a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi amparado por isso, colocar o nome da criança lá, uma sequência. Outra situação, que eu deixo isso aí com muita tranquilidade, até porque eu recebo muito pedido nesse sentido. O Ministério da Educação preconiza que as cidades, de acordo com a quantidade de habitantes, têm uma porcentagem de crianças matriculadas. Então, por exemplo, o município de Três Agosto tem que ter 50% das nossas crianças em CEIS. Em escolas, 100%. O município é obrigado à escola do ensino fundamental, no caso da primeira série em diante, a dar a matrícula. Agora, em CEIS, que é a antiga creche que o pessoal falava, é uma porcentagem. O município tem mais de 68% de crianças matriculadas na nossa CEIS. Evidente que tem uma deficiência. O prefeito está, inclusive, inaugurando nova CEIS. E aí, ela queria que colocasse o nome na lista. E eu expliquei que não é assim. O pai vai lá, junto com todos os seus documentos, documento da criança, faz um cadastro, tem um protocolo, fala quais seriam as três opções de CEIS, o mais perto, o que o pai prefere por conta de esse trabalho, e depois segue uma lista. E essa lista é acompanhada pelos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação e pelo Ministério Público, justamente para que um pai que fez a matrícula, fez o pedido, o protocolo, em dezembro, e um chegue agora em março e consiga a vaga no lugar dele. Então, cumpre rigorosamente essa lista. Eu acho que, às vezes, é um excesso, um exagero que acontece e está tudo à disposição. E um outro perguntando, tem uma outra situação que está tramitando na casa, perguntando, explicando por que não tem vaga. Não tem vaga porque não tem vaga. Não tem prédio público, não tem recurso para investir em tudo isso daí que exige a demanda. É isso. Após a notícia da demolição do prédio da antiga escola do CEIS aqui em Três Lagoas, pelo Jornal do Povo, neste final de semana, o assunto ganhou repercussão, inclusive, lá na Câmara Municipal. O assunto foi abordado pela vereadora Marisa Rocha, que usou a tribuna do Legislativo para dizer que é contra a demolição do prédio. A parlamentar solicitou a criação de uma comissão para acompanhar esse caso. A mesa de diretora, o presidente, monta uma comissão e, junto com o prefeito, tente rever a possibilidade de negociar aquela área, para que ali seja acomodado algum projeto ou até mesmo a prefeitura. Eu acredito, o seguinte, que nós, lá atrás, me arrependo da prefeita na época, não ter brigado com o nosso Três Lagoas Clube. Nós estamos deixando acabar com a nossa história. Olha ali o prédio do SESI. Eu estudei lá quando eu tinha seis, sete anos. Entendeu? Então, aquilo ali existe há muitos e muitos anos. Existe uma estrutura reforçada. É um absurdo falar em demolição. E eu acredito que está faltando um empenho, né? Da nossa parte administrativa. Eu acho, assim, que o prefeito, do jeito que ele é vaidoso, ele tem projetos bons para lá. Eu acho que se chegar a casa com ele, existe pessoas também do outro lado da Fiemes que podem entrar em um acordo e nós continuarmos com o nosso prédio do SESI aqui. O prédio da antiga Escola do SESI, localizado na Avenida Eloi Chaves, no bairro Vila Nova, tem salas de administração, de aulas, laboratórios, auditório, academia e vestiário. Além de piscinas, paraduto e infantil, tanque de areia, quadras cobertas e poliesportivas de areia, caixa d'água e poço semi-artesiano. Segundo a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a Fiemes, entidade gestora do SESI no Estado, a estrutura do imóvel está precária. Inclusive, não dispõe nem de energia elétrica. A ocupação do prédio veio à tona na semana passada, quando a secretarista do Aude Educação tentou alugar o imóvel para abrigar provisoriamente os alunos da Escola Estadual Fernando Correia, que está em reforma. A resposta foi de que não seria possível, pois o imóvel deve ser demolido, o que foi confirmado a reportagem pela assessoria da Fiemes. O prédio da antiga Escola do SESI, no bairro Vila Nova, está desativado desde 2016, quando a nova Escola do SESI foi construída no bairro Santa Luzia. E atualmente, esse prédio está servindo de abrigo para os gatos. Inclusive, as protetoras dos animais têm disponibilizado comida para os gatos aqui no local. O imóvel de 10 mil metros quadrados, avaliado em mais de 6 milhões de reais, quase foi para leilão em 2018, o que não acabou acontecendo. Antes mesmo de assumir a prefeitura em 2016, o prefeito Ângelo Guerreiro iniciou negociação com a Fiemes para a cedência do imóvel ao município. Foi cogitada, inclusive, a instalação da prefeitura no prédio, que passaria por adaptações para abrigar as repartições públicas. No entanto, a federação descartou a negociação. Assim que o imóvel foi colocado a leilão, a prefeitura de Três Lagoas entrou com pedido de suspensão do edital, com base numa lei municipal de 1968, que desapropriou a área para a construção da escola. Segundo a prefeitura, a lei proíbe a venda ou repasse da área. Após isso, a Fiemes chegou a divulgar que o imóvel poderia abrigar uma unidade de educação para atender crianças que frequentam a educação infantil. Mas o projeto ainda não avançou até hoje. A vereadora Marisa Rocha diz que é preciso analisar a possibilidade de desapropriação do imóvel. Então, aí eu teria que ver com o jurídico da prefeitura se existe a possibilidade de desapropriação. Por quê? Porque a estrutura, o prédio, aquela área foi doada, mas existe uma cláusula onde ele não pode vender e nem passar a área para ninguém. Ela tem que voltar para a prefeitura. Então, eu acho que está faltando um pouco um ajuste. Eu acho que o prefeito vai ter interesse em não deixar demolir e lutar por aquela área. Por isso que eu pedi para montar essa comissão para que a gente tenha mais força para estar aí nas negociações para manter a área. Marisa ressalta que não se pode permitir essa demolição, pois se trata da história da cidade. É a história da nossa cidade sendo demolida, entendeu? Porque todo mundo sabe onde é o prédio do SESI. Assim como todo mundo sabia do Clube Três Lagos Clube, entendeu? Então, essa é a minha preocupação, de não deixar isso acontecer e a gente chorar lá na frente. Entendeu? E por isso que eu entrei com essa proposição. O senhor almeja algo ali para o local? Só ela vislumbra algo ali? Então, eu acho assim, até comentei esses dias com o atual presidente da APAE. Ali seria interessante para a APAE. Aquele prédio que a APAE está construindo lá perto de onde era o Detran, ali onde está a prefeitura hoje, fica muito fora. E qual o trabalho que vai ter com criança? Um prédio, com crianças especiais, muito com dificuldade motora, entendeu? Então, teria que ter um espaço com piscina para que eles fizessem ginásticas, exercícios, espaço de um parquinho, de uma quadra, salas de aula ali, tem laboratório, tem gabinete odontológico, tem consultório médico. Então, ali, eu pensei, né? Mas também acomodaria uma Sejoveu, acomodaria uma prefeitura, acomodaria vários projetos sociais, entendeu? Então, assim, eu falo que é um crime demolir aquilo ali. Entendeu? Eu acho que a gente não pode permitir que isso aconteça. Seu Nilson Moreira se recorda do tempo em que era criança e jogava bola na quadra do antigo SESI e usava piscina. Jogamos bola aí. Jogamos bola, aí tem piscina. A gente já fizemos natação aí há muitos anos. Agora, é um prédio que está aí, como eu ouvi falar, que vão demolir. Então, eu acho um retrocesso muito grande se desmanchar uma coisa que está construída. Uma questão de... A gente trabalha na área de construção civil. Você sabe que você vai gastar pouco para reformar. E vai gastar um mundo aéreo de coisa para você desmanchar e fazer outra. Você é contra a demolição? Claro, você não pode demolir uma... Essa estrutura, o Estado não consegue fazer nessa mesma estrutura como está feito isso daí. Esse concreto e toda a estrutura que foi feita é da usina hidroelétrica. Isso é antigo. Tem mais de 50 anos. Era menino eu vim aí. Então, tem uma coisa que você não precisava... Uma coisa que você ia gastar três meses e deixava um negócio novo, pronto para uso, para clínica, para escola, para pai, para qualquer coisa, para qualquer dessas entidades, muito mais fácil que você demolir. Como você vai demolir? Você vai gastar uma grana para demolir. O que o senhor acha que poderia ser feito que a prefeitura alega que não pode comprar, a Fiemes não pode vender? Doar-se. Por que a Fiemes não doa? Doa para a prefeitura, doa para a cidade, Três Aguas. A Fiemes é uma fundação, né? Federação. Ela tem muito, pode doar. Uma doação seria bem-vinda para Três Aguas. Para todo mundo, né? Tanto para pai, como para uma clínica. Tanto a clínica, né? Clínica de mulher, clínica de criança, clínica dentista. Se não me engano, tem sala aqui que tem dentista. Ela tinha dentista aqui dentro. Foi uma das melhores escolas que teve. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, também falou sobre essa situação envolvendo o prédio da antiga escola do SESI. Realmente, esse assunto, ele se renovou agora nessa última semana, né? Em virtude do governo do estado estar iniciando as obras das escolas estaduais. E com isso, a escola Fernando Corrêa, que vai entrar em obra, foi pensado em utilizar aquele espaço para, nesse período da reforma do Colégio Fernando Corrêa, que se pudesse estar utilizando e levando os alunos para lá. Mas, após uma análise técnica de toda a situação predial, de todo o investimento a ser feito lá, virou a impossibilidade. E, automaticamente, isso motivou um raciocínio pelo SESI de um entendimento pessoal da estrutura deles, que realmente não daria mais para estar tocando aquela área daquele jeito. E, com isso, eles estão aí analisando a possibilidade de demolição, de construção de um novo espaço, para que possa aí estar fazendo de outra forma aquela melhoria naquele local. O município não poderia solicitar desapropriação daquela área, devido à importância que tem até para a história da cidade? O município não poderia, porque o município cedeu aquela área. Então, o município, quando ele faz esse processo de cedência, ele não pode, em nenhum momento, depois estar comprando isso novamente. Isso é uma irregularidade que já está constatada em lei, já foi entendido até em uma primeira análise judicialmente. Então, realmente, o SESI, após a cedência, e ter o domínio, de fato, daquela área, pode vender para outras pessoas, outros setores privados, mas o município não pode estar comprando isso novamente. Muito bem. Muito bem. Temos alguns recados, Israel? Temos. Temos. Deixa eu falar aqui, o pessoal está acompanhando a gente, assistindo. Vira aquele recado que eu estou esperando há dias. Aquele recado, aquele lá não é comigo, não. É contigo. Não é, não? Sim. Não é? Vou te levar para almoçar. Olha só. Oi, dê parabéns para a minha neta, Vânia Cristina, que está completando mais um ano. Que Deus abençoe grandemente a vida dela. Quantos anos? Um beijo dos seus familiares. Chamamos muito. Quantos anos? Quantos anos ela não falou, né? Ah, isso daí não pode, né? Mas é criancinha, não é? Não, não sei. Vânia Cristina é a neta dela. A Vânia, então. Vânia! Beijo. Beijo. Para você. Agora preciso do nome do familiar. Será que é Maria? Acho que é a Maria que mandou, não é Maria? Não. Será que não? Não. É sim. Não. Não? Não. Israel, a gente estava falando aqui sobre as chuvas. Gente, é muita gente. A gente, eu e você. Eu queria que você ia falar do aniversário. Não, nós estávamos falando sobre as chuvas aqui em Três Lagoas. Na previsão do tempo, eu até tinha colocado, né? Que até nos bairros mais altos de Três Lagoas, né? Localizado nos lugares mais altos daqui de Três Lagoas, a laguna. É, é assim. A chuva forte. A chuva muito forte nessa madrugada. Muito forte. E eu fico pensando, né? Parece que deu uma trégua agora. Agora, até as 18 horas, vai ser assim, nublado, com algumas garoas. Novamente à noite, vai pancada de chuva. Lá! Na verdade, ontem também, durante o dia, não choveu, né? Graças a Deus. Pois é. Era esse o recado? Era esse. Só? Só. Vamos no Facebook? Vamos, vamos dar uma passeada aqui no Facebook. Olha o Facebook aí. Cultura FM TVCHD. Quem está com a gente aqui? EV Sérgio Junqueira. Laísiane também. Fala o recado. O Reinaldo? Não, vamos lá, então. Quero o Denis... Bom, diretor, por favor, deixa a gente ler o recado, por favor. Vamos lá. O EV Sérgio Junqueira. Quero denunciar umas funilarias oficina que estacionam seus carros em cima das calçadas, impedindo o direito de ir e vir e também atrapalhando a visibilidade para quem vai fazer uma conversão nas vias. Algum vereador da Vila Nova pode atentar para esse problema? Olha aí o Sérgio mandando para a gente. Isso é muito importante, viu, Israel? Porque atrapalha a visão de quem está fazendo a conversão aqui, como ele falou, né? Então, vamos nos atentar aí. O Reinaldo, bom dia, estou aqui, é o Reinaldo Targon, diretamente de Sorriso, Mato Grosso. Diretamente aqui, gente, olha. Sorriso, Mato Grosso, um abraço para a minha família e todos os telespectadores. Valeu, Reinaldo. Valeu, um ótimo março para todos. Um ótimo março, Reinaldo, para você também, viu? Até mais. O Alexandre Garcia, também do Paranapungá, ele sempre comenta a Cavalgada Jardim Paranapungá aqui no Facebook. O Benedito Odinei, bom dia, Israel e Mari, bairro Jardim das Américas. Muito bem. Benedito, um abraço para você, viu? Tem mais? Esse é o Marco Show. Olha o Marco Show, Mari.Bedá. Ponto Bedá. Ribamar, bom dia, amigo Israel e Marés, na capital do Macapá, ligado na notícia do TVC agora. Muito bem, dona Mari.Bedá. Então, um abraço para você. Vamos para o JP News. JP News? Opa, aí, ó. Olha aí, ó. A Gedalva. Beijo. Boa tarde, belo modelo, Israel. Olha, Israel. E aí, cadê os aplausos, produção? Sou eu? Sou eu? E aí. Muito obrigada, Gedalva, pelo carinho. Olha, o meu Palmeiras. Acho que você falou do Palmeiras. É, o Gibe entrou, entrou do Palmeiras. Pois é. O que mais que ela mandou? A Vânia. Mais um título, com certeza. Ele sobe, se ele desce. Osana. A Dona Osana. Se ele sobe, se ele desce. Beijo para a senhora, viu? Se ele sobe, se ele desce. Manda um beijo para a sua mãe. Beijo. Dona Osana, Espíndola, aqui acompanhando a gente. Viu, Macatânia, bom dia. A Dorcelina Rodrigues. Boa tarde, amigos. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe você também. A Rose Moreira, bom dia. O Ribamar, bom dia. Todo mundo aqui ligadinho. Ligadinho, ó. Ligadinho, ó. Ligadinho, né, gente. Viu? Um beijo para todos vocês, gente. Muito bem, Dona Mari Verdã. Mari Verdã. Ah. Ninguém mandou foto hoje? Então, estou aguardando um almocinho aqui, um prato, Dona Gelinda. Ah, o Marcelo mandou mensagem. O Marcelo Batista, ó. Mandou assim, ó. Bom dia. Hoje é nível da doutora Régia Silvia Martins Tosta, médica conceituada há décadas entre as lagoas. Obrigado, abraço a vocês, Marcelo Batista. Então, doutora, parabéns, felicidades, viu? Parabéns, felicidades, saúde, muito sucesso, Marisa. Paz. Coisa que a gente não tem nesse estúdio. Nós não temos. Eu vou parar de falar isso. Você viu o que o Ricardo falou, né? Eu vou parar de falar isso. Paz, mas temos sim, temos tudo. Temos. Muita paz. Sim. Pare. Pare. Estou escutando um pare, bem de longe, assim, ó. Tivemos paz enquanto a Mari esteve lá no MSCAP, título de capitalização. Pois é, que eu vou ganhar. Voltou, acabou a paz. Tudo bem, seu Ricardinho, por aí? O senhor está de cabeça baixa? Está tudo bem, Ricardo? Está triste, Ricardo? Está triste. Fica triste não, Ricardo. Fica... Oh! Que bonitinho. Faz um coraçãozinho. Faz um coração pra ele. Não sei se vocês escutaram o que ele disse, mas ele está triste porque já já está acabando o programa. Estamos indo para o último bloco já do TVC agora. Olha, não fica triste não, Ricardo. Fica titinando. Olha, eu vou te lembrar que amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai estar aqui de novo com você, entendeu? Até o meio de 45. E tem a reprise hoje também às 17 horas. Pois é, não tem motivo pra você ficar triste. Pra você curtir à vontade. Fica com a gente. Ô, diretor, eu posso chamar o Pulseira de Prata? Tem. E aí a gente dá sequência? Ah, muito obrigado. Tem causa, opa. No próximo bloco... Dedo na cara. Dedo? É. Eu pensei que era tapa na cara. Tapa. É tapa ou dedo? É dedo. É dedo. Dedo na cara? Baixaria. Tira as crianças ou deixa? Deixa as crianças na sala. Daqui a pouquinho. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Quinzena do consumidor das lojas de E. Descontos especiais para você comemorar o dia do consumidor com muita economia. Confira só. Jogo Seis Copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto 3 assadeiras alta, apenas R$ 39,99. Panela de pressão 4,5 litros. Clock por R$ 99,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Quinzena do consumidor das lojas de... A gigante do celular. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de R$ 10 mil em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500,00 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistore, Três Irmãs Salgados, Sete Farmas, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção, Mercenova, Estrela Casa Decor, Meninas Academia. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pois bem. Zero dia de paz, trabalho pra polícia, tá doendo. Olhos, gritos, choros, berros. O que é isso, né? Parece manicômio. É o Pulseira de Prata, meu filho. É o Pulseira de Prata. A polícia civil de Água Clara prende o homem que furtava produtos agrícolas. O nome deste crime é abigiato. O cara ia na fazenda, é abigiato. Você não sabia não? Esse tipo de crime cometido na zona rural é abigiato. O que que ela sabe? Passear de carro, levar o cachorro no pet. Depois que esse é repórter policial. Como, Mari Verda? O homem, rapaz, ia na fazenda roubar produtos agrícolas, agrotóxicos, herbicidas. Isso mesmo, depois ele revendia. Não é mesmo? Albert Silva. Pois é, Israel, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas. Agora vamos pro município de Água Clara, porque os investigadores da Polícia Civil receberam informações de que um homem de 30 anos seria o suspeito da prática de diversos furtos relacionados a produtos agrícolas. Esses crimes ocorreram na área rural, tanto de Água Clara quanto da cidade de Ribas do Rio Pardo. E pertences aí a uma grande empresa ali da região. Na abordagem aí pelos policiais, esse homem acabou confessando que realizou aí os furtos, juntamente com mais dois funcionários dessa empresa. Esses produtos teriam sido carregados em uma carreta que teria como destino o município de Brasilândia, onde seria entregue a um outro homem de 50 anos que é vigilante da Câmara Municipal. Ele revelou também ao delegado que iria receber seis mil reais. Ele foi encontrado, foi abordado aí na rodovia, tá? A carreta também foi parada aí. De imediato a polícia abordou aí esses dois homens, onde o vigilante tentou fugir, mas ele foi contido pelos policiais civis. O motorista informou que seria a segunda viagem com os produtos furtados e que entregaria pra quem? Pro vigilante, viu? Os envolvidos foram presos em flagrante. Ficou apurado que se trata de uma associação criminosa voltada à prática reiterada de delitos patrimoniais, causando milhares de reais em prejuízos a empresas. Os homens foram autuados pelo crime de receptação e associação criminosa. Tá aí, tá tirado aí de circulação aí, né? Essa quadrilha aí, Israel. Que coisa, hein, gente? Pai do céu. Que situação. Nesta quarta-feira, 1º de março, já está liberada a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Com o fim da Piracema, os pescadores podem voltar aí a pescar nos rios Sucuriú e também no rio Paraná. O balanço da 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental em Três Lagos é de que a Piracema teve um saldo positivo aqui na região. Confira na reportagem. O período de defesa nos rios de Mato Grosso do Sul, conhecido por Piracema, terminou no dia 28 de fevereiro. Foram 511 quilos de pescado apreendido e 33 pescadores multados em todo o estado. Segundo dados da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental em Três Lagos, este período onde a pesca está proibida foi mais tranquila na região em relação a todas as operações de anos anteriores, como explica o sargento Maurício Bersanetti. A 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, sediada aqui em Três Lagos, faz uma avaliação positiva, tendo em vista que reduziu as autuações pelo crime de pesca. Só teve um fato que aumentou a apreensão de redes de malhar. Isso daí é um fato negativo. No modo geral, a gente fez um apanhado e foi concluído que foi positivo o período da Piracema. De acordo com o levantamento realizado pela Polícia Militar Ambiental, em Três Lagos, durante a Operação 2022-2023, o número relativo à quantidade de pessoas presas e autuadas foi de 26,66% e inferior à operação passada, de 2021-2022. Foram 12 pescadores multados e 45 na operação anterior. Em relação ao número de pescado apreendido, também foi menor se comparado a anos anteriores. Nesta operação, foram 279 quilos. Reduziu cerca de 26% desse período da Piracema 2022-2023 para o anterior. Então, a gente vê que ou a população está se conscientizando sobre o período de defesa ou, por algum fato adverso, a gente concluiu que foi ameno a depredação nos rios aqui da nossa região. O destaque negativo durante esta Piracema foi a apreensão de rede de pescar, o que é proibido nos rios de Mato Grosso do Sul. Somente aqui em Três Lagos foram mais de 4 mil metros. A exemplo disso é essa rede com mais de 800 metros, onde os policiais encontraram mais de 31 quilos de pescado. Para se ter ideia do poder de degradação das redes de pesca, nesta operação em ocorrências em que os policiais retiraram das redes dos rios mais de 50 quilos de peixes mortos que foram doados para as instituições filantrópicas e soltaram mais de 60 quilos de pescado, que morreriam enroscado nos materiais ilegais. Mesmo sendo proibidos, é muito comum a apreensão destas redes, como explica o sargento da PMA, Maurício Bersanetti. Aqui na região de Três Lagos tem o nosso alagado aqui da represa e ali para o profissional é permitido a pesca com rede. Dentro das especificações de malha, tendo a identificação da rede, é permitido. Porém, algumas pessoas fazem o uso proibido da rede porque tem a facilidade de pescar uma maior quantidade de peixe. Como o rio é extenso, então as pessoas estão usando redes muito extensas, redes com mais de mil metros e isso daí é altamente ruim para o meio ambiente. Por quê? Ali vai pegar todo tipo de peixe. Peixe de tamanho inferior ao permitido, peixe já em época de desova, que é no caso agora da piracema. Inclusive, algumas apreensões que foram feitas de rede, foi observado que praticamente 80% dos peixes que estavam na rede estavam próximo da desova. Outro fator que contribuiu nesta piracema veio dos céus. As chuvas que caíram nos últimos meses impossibilitou que os pescadores desrespeitassem o período de defeso e fossem para os rios Paraná e Sucuriú. Aqui, tanto no Sucuriú como no rio Paraná, ali é um corredor de vento. Então, como está chovendo praticamente todo dia, nesse período de chuva é perigoso navegar nesses rios porque ali formam marolas. Para quem não tem conhecimento do rio, o perigo de afundar a embarcação é alto. Então, um dos fatores de ter diminuído a pesca nesse período de defeso se deve a um mau tempo que a gente está tendo praticamente de dezembro até agora, os meados de fevereiro. Vale ressaltar que a pesca está liberada, mas os pescadores devem ficar atentos às regras para retirar qualquer exemplar dos rios e principalmente na hora de transitar com esse pescado. A partir de 1º de março de 2023, a pesca é liberada, porém, vale ressaltar, nos rios do estado continua em vigor a cota 1, o qual o pescador amador tem direito a pescar um peixe nativo dentro da medida e o peixe exótico não tem cota. Ele tem que estar com a carteira de pesca emitida pelo Imaçu, aí ele pode praticar a pesca amadora. Agora já o profissional continua a mesma legislação em vigor, ele volta a ter a cota dele também, podendo usar os petrechos permitidos para ele. E lembrando que no transporte também de pescado nas estradas de Mato Grosso do Sul, continua valendo a cota 1. O pescador só pode transportar um peixe nativo por pescador com autorização de pesca. Tá aí, foi dado o recado. Pode pescar, mas tem regras ainda. Mudando de assunto, o ex-prefeito de Três Lagos, o médico Issam Fares, pode ser homenageado com o nome de um posto de saúde. A indicação foi apresentada pela vereadora Silene dos Santos Pereira. A Ana Cristina Santos tem as informações. Oi, durante a sessão desta segunda-feira, a vereadora Sirlene dos Santos Pereira apresentou uma indicação para que um posto de saúde receba o nome do ex-prefeito de Três Lagos, Issam Fares. O porquê dessa decisão, vereadora? Então, Ana, eu achei justo essa homenagem pelo legado também com o nosso saudoso Issam Fares. Deixou para nós aqui. Inclusive, como o doutor Cassiano mencionou e eu, ele que me recebeu quando eu vim ao mundo. E foi um exemplo também aqui. Deixou seu legado. As grandes indústrias que veio no começo foi ele. Então, é merecido essa homenagem. E colocando o nome do posto de saúde, por ele ser médico também. Eu achei de suma importância e como os nobres pares aqui todos apoiaram, Ana. Qual é o posto que deve elevar o nome do ex-prefeito? É a unidade da saúde da família, a chacra Eldorado, que vai ter o nome do saudoso Issam Fares. Isso é uma indicação que eu fiz ao nosso prefeito. E eu tenho certeza, pela sensibilidade do nosso prefeito, com certeza esse nome vai estar lá para toda a comunidade e ver o legado que eles nos deixou em homenagem para não esquecer do exemplo e a pessoa que ele foi para o nosso município. Esse posto já está pronto? Sim, já está pronto. Agora só falta colocar o nome do saudoso Issam Fares. Alguns vereadores até colocaram que a homenagem já vem um pouco tarde diante da importância que ele teve para a cidade. Sim, com certeza. Mas eu senti e vejo o quanto ele somou para nós. Então, agora eu acho que nada mais justo de homenageá-lo. Antes tarde do que nunca, né? Isso, antes tarde do que nunca ter essa homenagem. Obrigada, vereador. Obrigada a eu. Obrigada. Está aí a vereadora Cirlene dos Santos Pereira falando então dessa indicação que foi apresentada na sessão desta segunda-feira para homenagear o ex-prefeito de Três Lagoas e Issam Fares, que foi médico e contribuiu muito para o desenvolvimento do município. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Daqui a pouquinho a gente volta para a gente falar de um assunto muito importante. Que assunto? Dia 15 de março que está chegando. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouquinho. Ah, 15 de março eu vence a segunda, a terceira parcela do IPTU. Sim, e também tem, é o dia do consumidor. Tem o dia de uma pessoa incrível. Pagar bem do Lupi também, para várias pessoas. É o aniversário de uma pessoa incrível, que mudou a minha vida. Aniversário da minha mãe. Sério? Eu ia falar sério? Não. Meu aniversário, Israel Espíndola, inclusive. Mara, isso aqui é um telejornal. Inclusive você já, né, está preparando, está preparando aí meus presentes. O mundo gira em torno da Mari. Daqui a pouquinho. Rapidinho eu volto. TBC Agora. Últimos dias da Mega Liquidação Tudimo. A maior queima de estoque do ano está acabando. Piso 57 por 57, extra tipo A, só R$ 22,90. Impermeabilizante Quartzolit Tech Plus Top, por R$ 79,90. Toda loja em até 10 vezes sem juros. Vitro em alumínio branco, por R$ 299,90. Torneira Deca Link Lavatório, por R$ 219,90. Corra e aproveite. Últimos dias. Mega Liquidação Tudimo. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Maria, já viu a novidade do MSCAP? Agora você pode comprar pelo Pix. Ah, vou querer. Como funciona? Pega o seu celular aí. Abre o aplicativo do seu banco. Aproxima o QR Code. Pagou, recebeu o comprovante, já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda. No quarto sorteio, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarato. Preste atenção que eu preparei para você. Nós temos bicicletas elétricas com desconto. Temos a Duos Compte completa. Temos também a Scooter, também com promoção. E lembre-se, não acabou por aí. Olha só, nós estamos sorteando uma Aro 29 para você nesse desconto, nessa promoção. Então, galera, aproveite o Carnaval de ofertas. E lembre-se, nós parcelamos no boleto até a primeira parcela, até 60 dias. Então, vem para a Gambarato, promoção válida, para as nossas três lojas. Carnaval de ofertas, para você. De volta. Para de ficar brigando comigo e vamos, né? Aqui para as fotos, que a gente tem foto aqui. Oi? Olha que fofura. O Pedro Vinícius. Ô, Pedro. Quem vê assim, acha que ele é de sorriso Mato Grosso. Olha o sorrisão. É? Ele é sorriso. Um beijo para você, fofo da Tia Mari. Olha que gracinha, gente. Não, meu sobrinho. Pedro. Quando vê assim, a mãe fala assim, vai, vamos tirar uma foto para aparecer na TV. Próxima foto. Ó, a Bia briga comigo. Não é? Próxima foto. Olha aí. Yasmin, do Nossa Senhora Aparecida. A Yasmin, ela manda foto todos os dias. Essa foto estava devendo, né, Min? Tia Mari estava devendo. Então, ó. A Mari está devendo muita gente. Beijo para você. E assim, encerramos mais um TVC agora dessa quarta-feira. Às 17 horas tem aí a reprise. Um beijo para você que acompanha a reprise. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta aqui com tudo isso que você tem direito. Se Deus quiser. Tchau. Beijo. Até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O TVC agora.